Nessa cidade todo mundo é dojo Homem, menino, menina, mulher Toda cidade radia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se for presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é dojo É dojo É dojo É dojo Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar É dojo, é dojo Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se for presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é dojo A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é dojo É dojo É dojo É dojo Eu vou navegar 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 É doxo É doxo É doxo